E aí Fala galera, você está no Gameplay RJ, o canal da porrada, galera, mais um combo pra vocês Dessa vez é com o aclamado Liu Kang, o povo gosta do Liu Kang, ele é engraçado, assim, ele não é um personagem ruim não Isso é uma coisa que eu nunca mais vou falar que o personagem é ruim antes de saber jogar com ele Porque eu sempre falei que o Liu Kang era uma merda, mas não é, ele é um bom personagem Não é o melhor, não é o Kung Lao, não é o, sei lá, o Cyrax, mas é um bom personagem E eu vou fazer um combo que, galera, esse é um dos combos mais fáceis que eu já vi com o X-Ray E, vamos selecionar logo aqui, vou botar ele pra bater, abater o Kano É, é muito fácil de fazer, tira 45% de dano, é uma molezinha, e depois eu vou testar na torre e vocês vão ver como é que é Vocês, você acha que vocês estão afim do, do zerando o Expert com o Liu Kang também? Pode ser, né, é uma ideia Bom, deixa eu botar aqui as opções, ó, bloqueio automático, opção de práticas, cheio Eu vou fazer o combo, depois eu explico, é muito fácil, eu acho que eu não vou, eu vou ficar quieto pra eu não errar, né Porque sabe como é que é, falando, fazendo, a gente acaba errando Mas, e depois eu explico pra vocês, vamos lá Aí já errei, depois da voadora, coisa de noob Jota, Jota, na canela Vamos lá Errei de novo Que é impressionante, mas eu não errei esse combo nunca É só eu, 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 abri o meu botar vídeo que eu erro Mas vocês entenderam, só, só faltou aquele golpe no final Vocês entenderam como é que é o esquema, né Ó, ó Mas aqui lá eu errei porque tá perto do canto Caraca Deixa eu levar ele pra longe daqui Vamos lá, Liu Kang Porque ainda tem que ensinar esse combo pros outros Né, não é só mandar Caraca, só o barulho dos ossos quebrando Pronto 45% de dança, vocês viram, né Não se enganem, eu errei duas vezes Mas é muito fácil de mandar esse combo E aí, vamos lá como é que é Quem joga de Liu Kang ou então entende um pouco dele Sabe que o combo básico dele é esse aqui Tá, que triângulo, quadrado e X Né Ou, se você quiser, né 3, 2, 1 É isso aqui Pá, pá, pá Que você pode mandar até mais de uma vez Na verdade, você pode mandar até quatro vezes E tira um dano bom lá Eu fiz bem zoado e tirou 25% de dano Infelizmente Eu tentei de todas as maneiras Eu não consegui Emendar mais de um desse Pra mandar o X-Ray Não consegui Ele não sobe o suficiente E o Liu Kang é um personagem que é ruim A beça pra combar a X-Ray Inclusive Os combos dele Nada comba com a X-Ray Você tem que fazer isso aqui Porque você levanta o cara Porque se ele tiver um chão assim Que nele, tá nada comba com a X-Ray do Liu Kang Então é basicamente isso Voadora 3, 2, 1 Não, é 3, 2 Peraí 2, 1, 3 Né Voadora, 2, 1, 3 Certo? Que é triângulo, quadrado e bola É Voadora, triângulo, quadrado e bola Você Tem dificuldade? Vai repetindo, vai Voadora, triângulo, quadrado e bola Voadora com o quadrado Ou com o triângulo, tanto faz Tá? E vai fazendo isso aqui Até você pegar o jeito Depois disso Depois de fizer isso aqui Enquanto o cara estiver no alto Você vai fazer isso aqui Tá? Isso aqui Que é frente, quadrado Triângulo Certo? Depois disso X-Ray Tá? O negócio é isso aqui que você pode mandar Isso à vontade Que não pega o X-Ray Mesmo se for em combo Não comba E só vai combar Se tiver vindo depois isso aqui Aí você viu que eu errei o tempo Tem um tempinho Não é muito difícil o tempo não, tá? Tá vendo? É isso aqui Entenderam? Então É O tempo desse Frente, quadrado e depois triângulo Eu só tenho que esperar Ele cair um pouquinho Assim, mas de leve É só não mandar imediatamente Depois que você fizer isso aqui Tá? Tá vendo? Que nem eu fiz agora Tem que esperar Ele cair um pouquinho Que você vai pegar o combo E aí O que acontece? Depois que você fizer isso aqui Manda o X-Ray Vai pegar Ele vai bater Não sei o que Imediatamente Depois que o X-Ray acabar Você vai mandar esse golpe aqui Que é Dois pra trás Pra frente E bola É Então Lembra que esse é um comando É um golpe de três Comandos Né? Então tem que fazer um pouco na agilidade Vamos lá Vamos repetir Ó Agora pegou direitinho Vamos ver se eu vou conseguir fazer Imediatamente Depois Ó Ah, eu Não saiu Mas era pra ter feito Vamos tentar de novo Ó Errei Porque eu errei o tempo Viu? Esse eu Viu o que aconteceu nesse? Eu deixei ele cair demais Então não pegou o segundo O segundo soco Agora pegou Então isso aqui é puro treino Quanto mais você treinar Mais você vai conseguir Mandei cedo demais Eu mandei enquanto ainda estava No X-Ray Por isso não pegou Então você tem que prestar atenção Nas coisas que Podem dar errado no seu combo Pra você não errar Mas isso é totalmente Questão de prática Quanto mais você fizer Quanto mais você fizer Mais você vai acertar Mas é um combo fácil Comparado com o do Raiden Por exemplo E Até os do Kung Lao Sabe Uh Ele Aí É muito fácil acertar Taxi Ray Engraçado que Essa parte aqui Engraçado que Eu estava acertando direto Esse negócio aqui Não sei porque Eu estou errando agora O Esse golpe no final Porque se você errar Esse golpe no final É Em vez de dar Em vez de dar Aí deu Você tem que esperar Ele cair um pouquinho Entendeu Se ele estiver lá no alto Não vai pegar Totalmente Espera ele cair um pouquinho Manda Dois pra trás Pra frente e bola Bom Já fizemos o combo Ensinei pra vocês Então agora eu vou testar Né Vocês sabem que a gente aqui Meus combos aqui Eles são testados E comprovados No Mal Torre No Expert E vamos lá Vamos ver Se vai dar certo Bom Eu né Como eu já testei Milhões de vezes Eu sei que dá Mas vamos lá Lou Kang Lou Kang Novamente Esses combos com x-ray São muito legais São divertidos Tiram bastante dano E tal Mas a verdade é Que numa Num cenário competitivo X-ray praticamente Não é usado Né E dificilmente Você vai dispersar Desperdiçar suas barras Num x-ray Né Você vai usar elas Pra dar uma Um golpe Tunado Você vai usar ela Pra dar um breaker E raramente Chega-se no x-ray Mas contra o computador Mole né Agora contra alguém Que joga bem Que é difícil Vem Vamos lá Reptile Você sentiu né Que esse golpe Se o cara tiver Abaixado Ele vai tomar Ah Não pegou Tomando embaixo Reptile E olha lá Que isso Mandou O breaker morreu Muito bem Reptile Com um peitinho De vida Ele vai gastar Duas barras Muito idiota Ó Já tô com uma barra cheia Vamos lá Caraca Amor Esses gritinhos Do Liu Kang Que eu vou te contar E pior Quando ele fala Ele tem mó Voz grossa Cara Aí eu não mandei Porque tava no canto E podia acabar dando erro Então eu quero mandar A direita aqui Vem reptile Ai Agora eu tô tentando Dar o combo Tá Ó Toma Eu mandei Com outra variação Eu não sei Quanto dano Dá isso Vamos ver 42 Eu vou Eu vou Fazer outra luta Só pra vocês Entenderem O que que aconteceu Em vez de eu mandar Isso aqui Eu mandei Mandei Isso aqui Não, peraí Eu mandei Peraí É, foi aquilo ali Eu mandei um soco E um por cima E ainda menos dano Por isso que Esse que eu falei Que é o que tem que fazer Então eu vou Eu vou Eu vou fazer de novo Eu não mandei o combo Que eu ensinei pra vocês Eu mandei o primo dele Primo pobre Que dá 3% de dano a menos Vambora Braca Vem, baraquinha Vem Fight O baraca é tipo Mais apelão Que o computador Consegue ser É com baraca É impressionante O baraca é Olha isso O baraca é ruim, né E vai E vai E vai Ó, já tô com a X-ray Vamos lá Ai Não dá pra brincar Com o baraca Em questão São todos Muito roubados Do baraca Ó, vai Ai, errei o tempo Viu Mas vamos lá Assim mesmo Ai Ai Que pilantra Cara Baraca Wings Fight Vai Caraca Maluco Eu acertei o combo errado De novo Que é o primo Que tira menos dano, né Vai Gostaram Trintão Ai In your face Baraca Ai Caraca O baraca É muito apelão Apesar desse personagem Tipo, horrível Ninguém joga com ele Ele é muito apelão No O que que é bom, cara Eu gosto dele Vem Ai Errei Uou Pô, será que dá pra encher X-ray aqui, cara Tô querendo encher Calma aí Ai, agora Acho que agora eu vai Ai Vem cá Ô, baraca Calma aí, cara Calma aí, cara Pô, vai acabar Num dando Ele vai acabar Morrendo antes Ele vai morrer antes Não vai dar, não Eu vou Faço no próximo Não tem problema, não Vem cá Ficou Ele Chora, me liga Pô, mas tá chato, hein Eu tô Eu tô sentando só o primo Deu tudo bem Vocês vão vendo umas porrada aí, né Olha É engraçado que Quando o Liu Kang fala Nas animações Ele não tem essa voz De menina aí, não Toda Sei lá Bruce Lee Crazy Whatever Vamos lá Sub-Zero Você vai ser a vítima Então, hein Sub-Zero Sub-Zero Sabem que Sub-Zero Pessoas mais populares No Mortal Kombat Mais que Scorpion Pelo menos no mundo, né Fight Ah, é muito Nossa É muito punish Esse golpe aí Ah, é maneiro aí Fiquei parado Caraca, ele tá me onando, hein Baragada Caraca, que isso Eu defendi Caraca Fui sucrilhado Eita Pô, nossa Espancado Tudo bem, mas é Taxi Ray Esse que eu queria Era estratégia, entendeu Calma aí, Sub-Zero Vai Isso Agora sim Tá aí, ó Confirmado Comprovado 45% de dano Consegui fazer o combo Depois de passar por algumas dificuldades Mas eu consegui Galera, muito obrigado A todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever No meu canal Vídeos novos Todo dia Meio dia Gameplay O canal da porrada Amanhã tem Zerando na Expert Galera E aí Tentei adivinhar Que personagem que é Eu já fiz, na verdade Mas vejam aí Muito obrigado Galera Todo mundo que assistiu Até amanhã Não esqueçam de se inscrever Clicar no joinha E adicionar esse vídeo Favorito Que me ajuda Demais Galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu Até amanhã Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu